E agora o Feminíssima chega aqui na Casa Máxima, a Casa Máxima que eu digo toda semana, que veste literalmente a nossa casa, e hoje minha super convidada é a arquiteta Lara Smith. Oi, cara. Super prazer te receber. Obrigada novamente por te encontrar aqui de novo na Casa Máxima. Super prazer, viu, Lara? Tudo bem. Me diz uma coisa, a Casa Máxima é demais, né? É demais. Aqui que a gente encontra tudo. É verdade. E as últimas tendências a gente encontra aqui, e principalmente a maioria das festas são em pronta entrega, não é? E isso facilita a vida de vocês, não é? Faz toda a diferença. Pois é, e hoje vamos falar do que, Lara? O que que tu trouxesse pra nós? Carmen, o que que eu trouxe pra ti? Eu tô fazendo um quarto super especial, e aqui na Casa Máxima que eu vou... Que tu tá te abastecendo. Abastecendo, dando todos os detalhes finais. Vai ser um quarto todo monocromático. É um quarto de casal? De casal. É um quarto todo tons de cinza e branco. Ai, que lindo. Eu gosto de fazer a marcenaria monocromática, pra nos tecidos, cortinas, papéis de paredes, ousar. Isso é o ideal, não é, Lara? Isso é o ideal, porque... Porque a marcenaria fica muitos anos com nós, com ela. E os papéis, os tecidos, a gente, depois de uns anos, pode trocar. Claro, é mais fácil, sem dúvida. Deixa que eu te ajudo aqui. Vamos lá. Em cima da cama do casal vai ter todo esse papel de parede floreado. Que é da Missoni, que é uma marca italiana maravilhosa. E vai fazer uma composição com esse chantum. Ai, que lindo. Que vai todo nas cortinas. Quando esse chantum recebe uma iluminação especial, ele fica todo com um efeito de brilho maravilhoso. É, ele fica um prata, não é? Fica um metalizado, não é? Me diz uma coisa, Lara. O floral, ele retornou com muita força, não é? Tanto na decoração, quanto na moda. Ele veio pra ficar. Agora ele virou um clássico, não é? Sim, com certeza. Ele tava meio por fora desde os anos 90, mas agora realmente com releituras de tons e diferenças de desenho, de traçado, ele voltou com tudo. E fica super delicado com a parte casal, né? E aquele tapete que te separasse lá, vamos ver. Do lado da cama do casal vão ter trilhos desse tapete assim mais com pelo alto. Que é mais confortável mesmo. Enquanto tu vai sair do banheiro, normalmente a gente faz de pé descalço, não é? Sim, é. O toque é realmente muito gostoso. E esses tapetes, gente, a gente pode fazer sob medida aqui na casa máxima. Tu corta no tamanho que tu quiser, não é? No tamanho que quer. Inclusive, são dos poucos tapetes que permitem corte redondo. E tu vai fazer, mas ele vai ser redondo? Nesse caso não, vão ser trilhos. E eles vão ser dois trilhos laterais. Dois trilhos laterais, justamente pro casal ter esse conforto quando descer de pé descalço. Perfeito. Só que não tem coisa melhor. Não tem. Ele tem... É um fio de seda, né? É, esses fios mais fininhos, eles são de seda. Daí eles que proporcionam esse toque super macio. E olhem, gente, como ele vai conversar com esse floral. O que mais que temos? O que mais que eu trouxe? Bom, a roupa de cama eu também vou fazer aqui na casa máxima, né? Olha que lindo. E a base vai ser basicamente assim. O tecido do cobre-leito vai ser todo liso. E da pezeira e das almofadas vai ter a predominância desse chantool. Eu não sei se vocês estão percebendo, ó, gente, mas isso aqui é um espinha de pé, não? É, se chama chebron. Chebron, é? É, chebron. Olhem que lindo. Ele é um zigue-zague. É, esse tecido também está super em alta. Lindo. E ele é bem discreto, mas ao mesmo tempo ele tem uma personalidade bem forte. Não, e ele é um clássico também, né? É um clássico. E ali é o mesmo tecido da almofada. É o mesmo tecido. Então, para quebrar esse padrão de brilho na cama, vão ter almofadões com esse tecido mais rústico. Sim, que daí já entra no fosco, não é? E que está lindo também. Mas tudo trabalhando dentro dessas nuances do cinza. Tudo dentro das nuances do cinza. E esse mais escuro? É, esse mais escuro vai ao fundo também. Olha que lindo. É. Adorei. Para criar um volume na cama. Vai ficar muito bonito. Bárbaro. Amém. Ah, que bom. E eu tenho certeza que esse casal, ó, vai curtir muito esse quarto. Ah, com certeza. É isso que eu espero. Lara, te espero aqui muitas outras vezes. Ai, muito obrigada. E hoje a dica foi da arquiteta Lara Smith, direto aqui da Casa Máxima. Hoje nós estamos aqui na Benjamin Constant, mas você encontra a Casa Máxima também na Venceslau Escobar. Até semana que vem.